Cortes da live, não teve introdução. Alexandre Maria. Muito bom. Estou esmaratonando a... Será que eu vi esse daí? Godzilla vs Monster Zero, ou A Invasão do Astro Monstro, é o filme do rei dos monstros que veio no boom das grandes produções de ficções científicas dos anos 60. E se você achou que o filme anterior era um pouco pesado na ficção científica, você definitivamente não sabe o que te espera nesse filme. Godzilla literalmente vai para o espaço. Mas vamos lá. Dois astronautas e um foguete espacial viajam até o inexplorado Planeta X, que fica nas... Me lembrou o Velozes e Furiosos que também foram para o espaço, mas ficou bem avacalhado aquilo lá. Agora isso aqui é o Godzilla, brincadeira, né? Proximidades do Planeta Júpiter. Planeta X. Isso tem uma ligação com a Xuxa? Enfim, ao chegarem no planeta, os astronautas descobrem a existência de uma raça alienígena chamada de Exilians. Olha essa roupa. Será que os criadores de Jornada nas Estrelas da Nova Geração tiraram inspiração dos Exilians para fazer o visor do George LaForge? Provavelmente. Esses aliens explicam que o Planeta X está sobre o ataque de um terrível monstro que está disparando raios na superfície do planeta. Hum, monstro esse chamado de Monstro Zero. E se você for esperto o suficiente para escrever seu nome, você vai se tocar rapidamente que esse é o King Dora. Os aliens estão desesperados para salvar seu planeta. E esse aqui eu não vi não, não lembro dele ter ido para o espaço. Esse eu não estou lembrando não. Perguntam se podem pegar emprestados os monstros Zero 1 e Zero 2. Mas esses dois não eram dois buchas no treino dos Tropas de Elite? Os Exilians querem eles? Senhor, desiste, senhor! Óbvio que eles estão se referindo ao Godzilla e ao Rodan. E em troca do empréstimo, os Exilians dariam a cura para o Câncer. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Temos esses dois monstros que só causam destruição até quando pagam de heróis. E vocês querem eles emprestados e em troca vai rolar a cura para o Câncer? Obviamente os humanos liberam para os ETs levarem o Godzilla e o Rodan para o espaço. Não é também como se os humanos fossem perguntar para os dois se podia, né? E que imagem é essa, meu Deus? Dois discos voadores levando uma lagartixa e um passarinho gigante para o espaço. Cara, por isso que eu amo essa merda. Ao chegarem no Planeta X, os dois lutam com o Ghidorah novamente usando técnicas avançadas de luta que envolvem jogar pedras, se jogar contra o Dragonzão e para dar um crédito à luta, o Godzilla lança sua icônica báforada atômica. Ghidorah recua e Godzilla comemora fazendo essa dança que... Isso é ridiculamente magnífico. Godzilla e Rodan são deixados para trás do Planeta X. E os astronautas voltam para a Terra com uma fita que supostamente teria a cura para o Câncer. Mas, na real, a fita contém uma mensagem dos Exiliens dizendo que está tudo dominado e que os humanos deveriam entregar a Terra. Pois é, aparentemente o Ghidorah estava sobre o controle dos Exiliens. E eles usaram a desculpa de que o Dragãozão estava destruindo o seu planeta para abduzir Godzilla e Rodan, que agora também estão sob o controle dos Exiliens. Os três monstros são levados de volta para a Terra e eles começam a tocar o terror como de costume. Mas, felizmente, os humanos descobrem uma forma de derrotar os Exiliens usando um dispositivo que gera um ruído mortal para eles. O controle dos Exiliens é rompido e os três monstros voltam ao normal. E quando eu digo normal, eu quero dizer que eles começam a se sentar a porrada. Pronto, mais uma batalha épica. E muito estranha. No fim da luta, os três monstros caem na água, porém apenas King Dora emerge e sai voando de volta para o espaço. Porém, os humanos já estão ligados que, com certeza, Godzilla e Rodan vão retornar novamente no futuro. Esse filme é meio pesado na ficção científica, mas dá para se divertir principalmente com as galhofadas. Vai dizer que tu não curtiu Godzilla dançando? Tem que ter um remake disso aí. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera para ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso? Valeu! Valeu, boa! Bom, esse daqui ele tem... Teve quatro minutos apenas, né? Então acho que eu vou ver o outro aqui. É o número sete. Então já bora engatar direto aqui, ó. Cinco minutos. Então bora logo ver dois em um Godzilla. E... Vamos lá. Vamos que vamos. Maratona no Godzilla, número sete. Godzilla contra o Monstro do Mar, ou Ebra, o Terror dos Abismos, é como diz o Sr. Spock... Fascinante. O filme conta a história desse cabra que quer encontrar seu irmão que desapareceu no mar. Mas pra isso, ele precisa ganhar uma competição de dança para conseguir um barco. O quê? Quando eu vejo cenas como essa, eu lembro de quanto sério era o primeiro filme de Godzilla. Aí me vê esse filme e bota uma parada dessa. Enfim, o cara ganha o concurso? Não. Mas ele e os amigos roubam um barco mesmo assim. Tá que pariu. Mano! Durante uma tempestade, o grupo é atacado por uma garra gigante de uma criatura marítima. Eita! O barco é destruído e a tripulação acaba parando na ilha Letty. Onde dão de cara com a maléfica organização terrorista Bambu Vermelho, que estão usando a ilha como base para produzir armas de destruição em massa. E um líquido amarelo que mantém a criatura do mar nas redondezas. Presume-se que estão controlando essa criatura, que por sinal é Ebra, uma lagosta gigante que... É basicamente isso. Um lagostão de garras gigantes que ataca qualquer embarcação que se aproxima ou tente fugir da ilha. É só atacar na churrasqueira lá e pronto, meu irmão. Todo mundo vai comer arrodo isso aí. A organização sequestra nativos da ilha Infante, que caso você não se lembre, é a ilha onde resida a Mofra. Preocupada com seu povo, ela decide resgatá-los, mas só depois de dormir praticamente o filme todo. Enquanto isso, os protagonistas que estavam fugindo dos capangas do Bambu Vermelho encontram um Godzilla dormindo em uma caverna. E de novo, parece que ele só encheu a cara mais do que deveria e caiu duro aí. Enfim, os protagonistas decidem invadir a base terrorista e pra resumir o que acontece, dá tudo errado. Salve! Boa noite! Mas o cara que tava procurando o irmão que se perdeu no mar se enrola em um balão e sai voando e coincidentemente cai na ilha Infante e coincidentemente encontra o irmão perdido. Oh, que conveniente. Ele encontrou o Cálice Sagrado também não? Não encontrou o Mr. M também não? Os dois então pegam uma canoa e remam em direção à Ilha Letty, onde novamente partem pra tentar resgatar geral. Enquanto isso, os outros protagonistas decidem acordar a Godzilla pra ele, lutar contra os terroristas. E eles não acordam ele explodindo seus ouvidos com uma caixa de som como qualquer pessoa normal faria? Mas sim usando uma espada pra atrair um raio até ele, pois nesse filme Godzilla é energizado com eletricidade. Mas espera, isso não é um pouco familiar? Pois é, esse filme foi originalmente escrito pra ser um filme protagonizado pelo King Kong. Mas a Toho decidiu dar o protagonismo pro Godzilla porque, sei lá, talvez venderia mais no filme. Só que eles não tiveram nem a decência de modificar o roteiro, então vamos lá. De Monstro de Frankenstein pra King Kong e pra Godzilla. Cara, que doideira. Tem até um momento onde fica claro que o King Kong era pra estar fazendo o papel que o Godzilla tá fazendo. Momento esse onde ele fica olhando apaixonadamente para uma nativa e fica encantado e apaixonado por ela. Semelhante ao King Kong de 1933. Enfim, voltando à história. Godzilla desperta durante uma tempestade bem a tempo para salvar os dois buchas que estão na canoa sendo atacados pelo Ebra. E é um confronto incrível, onde ambos usam avançadas habilidades de luta que envolvem jogar uma pedra um pro outro. Daqui, páreo. Além da lagostona, o Godzilla luta também com um condor gigante. E que diabo de luta é essa, maluco? Parece eu matando os mosquitos aqui do quarto. Enfim, Godzilla frita esse puto e parte pra atacar a base dos terroristas, derrubando aviões de papel e destruindo a maquete que representa a base. Como última alternativa, os vilões ativam a alta destruição da ilha e tentam escapar. Mas eles se esqueceram que tem uma lagosta gigante protegendo a ilha. Godzilla cai na porrada mais uma vez com Ebra e o derrota arrancando uma de suas garras. E vai comer. A Mofra finalmente acorda e aparece para resgatar a galera sequestrada da ilha infante e o resto do elenco principal. Meu Deus, olha o croma aqui, mano. Mas Godzilla parece ainda ter disposição pra tretar, mesmo que não precisasse. Afinal, ambos não se juntaram pra derrotar o King Doro no passado? É, mas novamente, eu acho que esse deve ser porque o roteiro foi escrito pra ter o King Kong no protagonismo e não o Godzilla. Mas enquanto eu tava falando isso, a Mofra deu um calabouca no Godzilla e resgatou a galera que ficou na torcida para o Godzilla conseguir escapar da ilha antes dela explodir. O que acontece? Godzilla escapa. Mas por que o pessoal tava na torcida pra ele escapar? Ele queria tretar com a Mofra que veio resgatar a geral. Isso não faz o menor sentido. Enfim, esse é um filme bem estranho da franquia e é um dos meus menos favoritos. Talvez ele funcionasse melhor comigo se o protagonismo tivesse sido do Kong e não do Godzilla. Afinal de contas, além de King Kong vs Godzilla, o King Kong desse universo só apareceu em mais um filme. Então seria bom ter mais adaptações dessa versão do gorilão crossfiteiro. Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera pra ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu! Vamos junto. Bom gente, esse daí foi os dois vídeos de uma desmaratonando aí, cara. Eu não tenho muito o que falar, cara. Eu não assisti os filmes, tá ligado? A não ser rir e dizer da galhofada desse negócio aí. É muita galhofa, tá ligado? De fato, o primeiro filme que ele mostrou aqui parecia ter uma atmosfera mais sinistra até, aquela coisa mais de terror de fato, embora mesmo olhando hoje pra esse filme talvez seja um pouco ridículo por causa dos efeitos, mas mesmo assim passava uma seriedade, mas depois do segundo parece que virou Marvel depois do Ultimato, tá ligado? O negócio foi meio louco, mãe. Mas enfim, gostei do vídeo aqui, não se preocupe que a gente tá aí trazendo os próximos também, tá bom gente? A gente vai vir junto aí, tá? E é isso. Bom, bora ver agora outros vídeos aqui. Boa noite pra todo mundo que estiver chegando aí agora. Tamo junto e bora continuar na live aí com o Negão, né? Pra poder ajudar o Negão, essa parada aí, tá? Quem quiser mandar um livezinho pix aí pra mim... Já ajuda pra caralho.